Ah, papai! Solidão, o meu café da manhã, era pinga com limão Muitas vezes insisti, pra você não me deixar Foi sofrimento demais, mas consegui me reencontrar Agora você chora, dizendo que está arrependida Eu só posso te afirmar, você perdeu o homem da sua vida Vai sofrer e vai chorar, vai ficar com a solidão Eu ainda vou te ver, beber pinga com limão Vai chorar e vai sofrer, mas isso não vai mudar O colinho que você sentava, já tem outro em seu lugar Foi você que quis assim, eu nada posso fazer O doce amargo que eu comi, você vai ter que comer Eu comi tristeza, sofrimento e solidão O meu café da manhã, era pinga com limão Muitas vezes insisti, pra você não me deixar Foi sofrimento demais, mas consegui me reencontrar Hoje você chora, dizendo que está arrependida Eu só posso te afirmar, você perdeu o homem da sua vida Vai sofrer e vai chorar, vai ficar com a solidão Eu ainda vou te ver, beber pinga com limão Vai chorar e vai chorar, vai chorar e vai sofrer Mas isso não vai mudar O colinho que você sentava, já tem outro em seu lugar Iririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Tchau, tchau.